Oiê! Se você quiser saber qual é o tamanho melhor de bombons e dos seus chocolates, assiste esse vídeo aqui que eu vou te dar um guia de como você vai utilizar isso da melhor forma possível. Eu sou o Gustavo Oano, chocolateiei professor, e eu quero começar falando aqui que não existe o tamanho ideal pra você fazer bombons, trufas, barras, corações e coisas no geral, tá bom? Então, sobre o tamanho que a gente vai utilizar, depende muito do tipo de público que a gente tá atrás, porque dependendo do tamanho que a gente for fazer os chocolates, isso vai definir aí qual vai ser o preço do ticket do seu chocolate, né? Então, é muito bom com que a gente tenha produtos um pouquinho mais acessíveis, mais baratos, e é bom ter os produtos mais avançados e mais bem trabalhados. Então, por exemplo, aqui nos moldes de policarbonato, a gente tem moldes que pedem 15, 18 gramas de bombons, tem moldes que são somente 12, né? E aí, tem os moldes de bombons maiores, que são de 50, 60 gramas, e aí, para bombons, né, não tem um tamanho ideal que a gente precise. Você escolhe qual padrão você quer trabalhar, porque aí você consegue colocar os preços aí dentro do seu cardápio. Então, para escolher da melhor forma o tamanho, né, eu sempre acho o ideal para uma caixa de bombons ficar bem bonito, com uma aparência bem agradável, são eles serem pequenos, para ser uma coisa de uma, duas mordidas no geral. Então, esse tamanho aí, entre 12 e 18 gramas, são perfeitos para vocês colocarem dentro das caixinhas aí, para dar aquele resultado bem bonito. Quanto às barras, nós temos barras fininhas, nós temos barras extremamente grossas, né, que a gente faz recheada. Então, você pode estar escolhendo aí o tamanho que você quiser, né? Existe o público que gosta mais, o público mais fit, que gosta de trabalhar mais com frutas secas, castanhas, vai adicionar nas barras mais fininhas. E o público que gosta daquela coisa bem recheada, com brigadeiro, nutel, ganache, né, vai querer as barras mais grossas. Então, escolher o molde que você quer utilizar para trabalhar, vai definir também o público que você vai atingir, né? E dependendo se você já tem um público e quiser trazer outros formatos, isso vai ter um impacto aí em relação a preços que você vai acabar vendendo. Então, sempre fica de olho aí, né, para você não entregar alguma coisa que o seu cliente não queira, né? Que ele quer, tipo, uma barra, e se você está falando de barra, está esperando uma barra fininha, você vem e dá uma barra grossa e recheada, não é isso que ele quer, né? Esteja muito bem aliado com o seu público. Sempre que for postar alguma coisa, posta uma pergunta para o seu público, perguntando o que mais eles esperam, o que eles queriam de diferente, o que eles queriam de novidade. Porque escutar o nosso público também é extremamente importante para a gente saber o que a gente vai entregar, né? Então, você fala, ah, eu quero trabalhar só com 12 gramas. Mas aí o seu cliente fala, ah, é muito pequenininho esse bombom, não quero bombom pequeno, eu quero uma coisa maior, quero uma coisa mais rechunchuda, né? Que a gente come bastante. Você vai trabalhar com moldes de tamanhos maiores. Isso vale para ursinhos, corações, tabletes, barras. Hoje em dia no mercado existem muitas variedades de moldes e cada um tem o seu peso ideal. Então, você precisa aí descobrir o que é melhor para você, perguntando aí para o seu público, para aí sim você começar a trazer esse tipo de trabalho. Obrigado para você que assistiu esse vídeo. Até quinta-feira agora com mais uma receita deliciosa. Um beijo e tchau!